Os criados todos eu tô de maroc, eu tô escrevendo minha trajetória, eu nunca pensei em ninguém, pra ser melhor que ninguém, eu nunca pensei em ninguém, pra ser melhor que ninguém, eu nunca pensei em ninguém, pra ser melhor que ninguém. Os criados todos eu tô de maroc, 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 eu tô de Prontar de calcinha na base, a bolha Tô de porra jogando flip-ball Prazer se tiga, te tentando se parar Tava que eu tô chegando, eu do patamar Tava que eu tô chegando, eu do patamar Tava que eu tô chegando, eu do patamar Tava que eu tô chegando, eu da velha Ela toca no ar, sem ano copia e se desvém Ela ganhou os meus pães, ela ganhou da pia, eu tô no treino, eu não ia gostar, sabe que eu sou o bravo Eu sou o bravo e ela joga pra mim dentro da mentira, porque anda na áudio e quer fazer chuva de tempo Eu sou o bravo e ela joga pra mim dentro da mentira, porque você quer fazer chuva de tempo